A voz doce da saudosa rainha da cúmbia pernambucana, Mônica Carvalho, trouxe um forrozinho gostoso pro Terral. Com vocês, coração vazio, pra cantar chorando. Quem nunca? Mônica Carvalho! Meu amor brigou comigo e me fez chorar E agora eu não consigo mais me consolar Eu amava a diversidade que me fez sofrer E só me restou saudade que é difícil de esquecer O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Hoje eu não me canso de esperar O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Hoje eu não me canso de esperar Tá na fita? É na TVC TVC, você na nossa história Apoio cultural, via direta